Fala meus irmãos em Cristo Jesus e todos os amigos aí fazem parte do nosso canal Creighton Filme. Vamos aí mostrando mais uma vez aí um pouco da natureza, a nossa região aí, o Vale do Ribeira, coisa bacana, abençoado por Deus. Olha aí que top, show de bola, muitos peixinhos, olha aí que bacana esse lugarzinho aqui, riozinho de pouca água, olha aí, mas muito bacana, olha aí, show de bola. Tem uma cachoeira para eu mostrar aí no vídeo aí galera, só que como eu já disse em vídeo anterior, por enquanto não tem como eu ir, né, olha que bacana, né, show de bola. Sol tá quente, eu vi uns bichos correndo no meio do mato aqui, não sei se era largato, o que que era, vi um pato d'água também agora de pouco, patinho d'água do mato. Bem bacana o lugarzinho, aqui parece que tem uns capiá, né, aquelas bolinhas pessoal, faz rosário, né, artesanato. Olha aí que lugarzinho bacana, os capiá tá ali na frente. Aqui o fluxo de água só tem velocidade, porque a água é pouca mesmo. Olha que bacana. Show de bola. Agradecer a todos os amigos que estão chegando em nosso canal, eu creio que um filme pessoal aí tem, né, curtido aí, né, de uma forma satisfatória, né, com uma aprovação, nosso trabalho aí, ó, o capiá que eu falo. Há muito tempo atrás eu fazia artesanato com essas bolinhas aqui, ó. Olha aí que show de bola. Tem bastante aqui, ó. Quem precisar só dá um toque aí que nós arrumamos aí. Olha aí, ó. E é lugar, gente. Lugar assim de nativo, assim, né, muito verde. Tem bastante evas medicinais, como sempre eu falo. E eu sempre procuro misturar as coisas, que não tem nada a ver com o assunto, porque é que a gente sempre gosta de ajudar o nosso próximo, né, tudo que é de ajuda e de bem, a gente gosta de trazer. Por isso que às vezes eu falo de evas medicinais, porque às vezes tem a pessoa sofrendo aí com problema no rim. Igualzinho eu tenho feito aí parte de um grupo aí de pessoas que sofrem com isso, porque eu já passei por isso. E sei bem também como que é e como resolver. Então a gente indica, gente, erva medicinal. Por exemplo, isso aqui, ó. É cana do brejo, ótimo para limpar os rins, tá? Mesmo se você não tiver problema, você pode, né, mastigar o caule dela. Né, pode ver que é tipo um... Olha o caule dela como é, ó. Isso para o rin, você que tem pedra no rin, ó. Você pega aí durante uma semana, se fizer o chá disso aqui, ó, das folhas. Você pode usar junto com a capeba, tá bom? O chá, gente, quando você for fazer um chá, as pessoas têm dúvida. Se você pode misturar ou não uma erva com a outra. Pode sim, gente, não faz mal não. Isso tem até um nome que dá para isso. Você pode misturar a caninha do brejo com a capeba, com a carqueja. Você pode juntar aí umas quatro ervas, fazer um chá, que só vai aumentar as propriedades, ou seja, vai somar, entendeu? E vai trazer o benefício que você precisa, entendeu? Essa erva vai trabalhar no seu organismo de forma diurética, ou seja, você vai tomar ela, né, pelo menos um litro e meio aí, durante um dia, né, um litro e meio num dia. Durante, no máximo aí, uma semana, né, até você conseguir aí, né, espelho e as pedras aí, né, sem precisar de intervenção cirúrgica, né, porque o corte é feio demais, Deus o livre, né? Você pode usar o chá aí, ó, tomar um litro e meio. E é claro, você vai precisar tomar água também. Você precisa ingerir, você que tem pedra no rinho, né, esses problemas aí renaus, precisa ingerir pelo menos três litros, né, de água. E durante esse estrelito de água aí, pode ser também somado aí com chá, entendeu? Pra completar três litros ou mais, se você puder aguentar bebendo, entendeu? E o que é orientado, você tomar água, principalmente quando você vai dormir, entendeu? Toda vez que você for no banheiro, ao voltar, tome água, tá? Eu sei que tem os problemas renaus aí, é dessa forma que você se cuida, né? Por que que eu digo isso com tanta clareza e firmeza? Porque eu passei por isso, né, e me trouxe resultado, né? Não precisou, graças a Deus, de intervenção cirúrgica. Em uma semana eu tava livre, liberto das pedras aí, pra honra e glória do nosso Deus. Beleza, gente? Então, vamos seguir mostrando aqui, né, a água aqui, ó. Essas curvinhas aí devem ter uns... Uns lambarinhos, uns badrinhos à noite, bacana. Aí tem uns matos fechados. Só lembrando, gente, que quando eu vou, muitas das vezes, em mata, assim, lugar de rio, cachoeira, assim... Eu não me preocupo, assim, usar butina com perigo de cobra, essas coisas não... Já tô acostumado, já. Graças a Deus a gente já lidar bem com a natureza, né? Já araraca, assim, os negócios de cobra não botam medo na gente mais, não, graças a Deus. Aí, ó. Prova disso é que tem uns vídeos aí, eu mostrando, né? Mostrando já araraca aí, passando na minha frente, hein? Né? Deixa eu virar aqui, ó. Aí, agora dá pra vocês verem, né? A minha cara aí, ó. O lugar que eu tô aqui. Deixa eu ver se dá pra dar um... Não dá pra diminuir o zoom, não. Ó, um lugar bem bacana aqui. Bastante verde, mato pra dar em Chico mesmo, aí, ó. Olha aí que bacana. Céuzão lá, ó. Azulzinho. E nós estamos aqui, ó. Graças a Deus, dando uma passeada aqui no meio do mato. Né? E olha aí que bacana. Show de bola. Então, assim, em relação ao animal persuento, quando a gente anda do chinelo por aí, no meio dos matas e brotas. Né? Vou falar pra vocês, gente. É muito perigoso, não faça isso. Realmente tem muita cobra venenosa. Né? Eu faço isso, ando assim, de short, né? E chinelo como que eu tô, ó. Olha aí, ó. Porque a gente, né, graças a Deus, tem uma espiritualidade da parte de Deus boa, né? A gente tem o respeito pela natureza, né? E quando a gente respeita uma criação de Deus, o mais menor e insignificante que seja, né? Então, automaticamente, você se torna um ser humano, né? Abençoado de valor, né? E, com certeza, a natureza, ela percebe quem é quem, né? Ela sabe quem é bom, quem é mal, né? E, tipo assim, graças a Deus, né? Da forma que eu ajo, nunca, né? Me acidentei com o animal persuento, né? Apesar de, muitas vezes, ter abusado, andar em mato, lugar de pasto, né? Só de chinelo. Mas, é que nem eu tô falando, né? Já correi risco, né? De ser atacado por cobra venenosa. Só que, Deus é maior, Deus é luz na nossa vida. Uma palavra que diz que maior é o que está conosco do que está no mundo. Então, se você tem prioridade, né? Por, se você prioriza valores na sua vida, princípios, né? Se preocupa em ser uma pessoa de luz, né? De bem. Então, tudo vai correr, né? Ao seu favor. Como a prova falava, também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, após esse vídeo, eu vou contar, né? Um pouco dos testemunhos que eu já tive na minha vida, que dependeu aí 100% de intervenção, né? Aí, divina, para eu hoje, né? Vier a existir, continuar em vida. Houve aí, né? Intervenção espiritual, né? Na parte do nosso Criador. Para que hoje, né? Vocês pudessem, né? Estar me acompanhando, estar vendo meus vídeos. Então, por isso, né? Eu sempre procuro falar de Deus, de Jesus. Procuro sempre agradecer os amigos que me seguem. Porque isso é uma verdade que está dentro de mim. Graças a Deus. Deus sou o que sou, transparente, humilde, né? Que procura ser o que eu sou, tanto fora das câmeras, vamos dizer assim, né? Fora dos vídeos, como no meu dia a dia. Só quem me conhece, quem está no canal aí, me conhece, sabe, né? Que eu sou a si mesmo, entendeu? Uma pessoa aí do bem, de família, que ama minha família aí, né? Muito, né? A Deus também, sou homem de família. E louvado seja Deus, né? Por ele ter tornado, né? A pessoa que sou hoje, graças a Deus, né? Um ser humano liberto de vício, né? Liberto de tudo. Quanto é imundícia neste mundo, graças a Deus. Glorifico o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Porque me livrei, né? De muita coisa ruim. Que esse mundo oferece. Então, mais uma vez, louvado seja Deus por isso. E que o Senhor Deus também, né? Venha alcançar cada um de vocês que hoje, né? Enfrenta algum problema, né? Seja na área sentimental, de família. Seja com vício. Seja o que for o seu problema. Saiba que tudo tem jeito. Tudo tem solução. E eu vou dizer mais no testemunho da minha vida, no próximo vídeo que eu for gravar. Então, meus amigos, fiquem todos com Deus, tá bom? Um abração aqui do amigo Creighton, tá bom? E quando me ver na rua, pode dizer aí que viu esse vídeo, que ficou bacana, beleza? A mandar um abraço aí pro nosso amigo, né? Leandro aí, que acompanha nosso vídeo. O nosso irmão aí, Ricardo aí também, né? Que acompanha aí também, que tá com nós. Sempre quando me encontra aí pelas ruas aí, das cidades aí, né? Tenho falado aí, perguntado os vídeos, né? O pessoal sempre quando encontra a gente aí pessoalmente, pergunta os vídeos, como é que tá, não sei o quê, né? No mercado, o pessoal que trabalha no mercado, né? Sempre pergunta, né? Então, graças a Deus, né? O nosso trabalho aí, né? Alcança aí bastante gente, bastante pessoas também aí do bem. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Grande abraço.